No Rio de Janeiro, um professor de jiu-jitsu foi preso, suspeito de espancar a ex-mulher durante seis horas dentro de um carro. Márcio Barreto foi preso em casa nesta segunda-feira. Segundo a vítima, ela e o ex-marido se encontraram numa festa e ele teve uma crise de ciúme. Me jogou no chão, ali ele me chutou, começou a agressão ali e depois ele me botou dentro do carro dele e aí ele ficou me torturando seis horas. Márcio e Adriana têm dois filhos juntos e estão separados há mais de um ano. A fisioterapeuta, de 48 anos, conta que foi enforcada, mordida e ainda ameaçada de estupro. Após uma noite inteira de tortura, ela se jogou do veículo em movimento e foi socorrida por frentistas. Ela pulou com o carro em movimento e ele foi embora, pegou a Dutra, ainda quase bateu que ele foi na contramão. Graças a Deus ela conseguiu se salvar dessa. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.